Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada E na mulherada jogando chaveco Pode ir que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeira, enchendo o canego Se passar lá em casa, bater na minha porta pra me procurar Vai sair algum parente, dizer sorridente que eu não tô lá Pode ir lá no meu trabalho que eu já dei um jeito pra poder faltar Adiantei todo serviço pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada E na mulherada jogando chaveco Pode ir que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeira, enchendo o canego Chora, só um fone arrepia Ah, tem que pôr Deixa com nós Se passar lá em casa, bater na minha porta pra me procurar Vai sair algum parente, dizer sorridente que eu não tô lá Pode ir lá no meu trabalho que eu já dei um jeito pra poder faltar Adiantei todo serviço pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde estou? Tô no boteco Tô no boteco Tô tomando uma gelada E na mulherada jogando chaveco Pode ir que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeira, enchendo o canego Vai creio Tô no boteco 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 Tô no boteco